Nelson, está bem? Não vai devagar, é este chip aqui. Vai devagar, vai. Ok? O melhor fazemos que uma tropa só arranca quando vira o da frente, o de trás. Exatamente. Trau, trau, trau. Eu vou atrás, se algum problema, canal 22, está bem? Pronto. Vamos embora ao que interessa. Passamos lá na quinta de Castelo, então, é? A ver se lá está alguém. Passamos na quinta de Castelo para ver se pode lá esperar alguém. Ai, pode até o cantor, não? Ai, não, está com dúvida. Não, 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 não. Aplausos